Fala galera, seja bem-vindo ao canal Next Games, aqui quem fala é o Nyx, e se você chegou até aqui, é porque curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e ative o sino para notificações. Fique por dentro de todas as atualizações aqui do canal. E não esqueça, na descrição dos vídeos você vai encontrar informações extras e todas as nossas páginas de divulgação. Um grande abraço e a gente se vê. E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Next Games, eu sou o Nyx, e no vídeo de hoje a gente segue com o nosso gameplay. Ok, seguinte galera, estamos aqui, onde eu parei no último vídeo, foi com o save, mas agora a gente vai precisar da Momo. Então você coloca aí o seu terceiro membro do grupo, pode ser a Nina, o Garo, o Rei ou até o Peco, mas a gente vai precisar da Momo para essa parte do capítulo, tá? Então eu vou seguir aí com a Momo e com a Nina, show? A gente vai sair aqui da sala de cura, a sala de dormência, e a gente vai seguir para a direita. Muito bem, bora continuar seguindo aqui. A gente vai usar, se não me engano, é aqui, cara. Isso aí. A gente vai usar o primeiro cartão nessa sala aqui. Nessa primeira sala. Aqui a gente vai encontrar vários, Roney. Vários. Mas nosso objetivo é pegar esse item que está aqui. Mata demônios. É uma arma, se eu não estou enganado. Mata diablos. Beleza? Cai todos os meus statuses. Eu vou continuar assim. Vários Roney. Olha, deixa eu colocar a Momo para ver se ela fala alguma coisa. Se parece muito com a Roney. Necessita de um navegador? O que é um navegador? São filas de navegadores. São guias da estação orbital de Miria. Contém muitas características de segurança e chaves de acesso a chamada código de navegação. Será que eu consigo mexer em algum aqui? Vejo que você já tem um navegador. Então é para isso que serve Roney. Interessante. Beleza, então, galera. Inimigo morto. A gente vai voltar aqui. E a gente vai seguir agora pelo caminho da escada verde, tá? Depois a gente volta aqui para abrir mais uma porta trancada. Muito bem, bora seguir, então, escada verde. Aqui é a área tecnológica, por isso a Momo é importante. O outro lado foi rampa, né? Aqui é a escada rolante. Muito bem, bora continuar. Entrar aqui na sala. Aqui a gente vai se curar, como do outro lado aqui também tem. Beleza, então, aqui a gente vai começar a nossa exploração. Bora seguir. Aqui eu vou precisar da Momo. Eita, lasqueira, hein? É, eu acho que... Eu vou ter que colocar outra arma. Tem que olhar aqui qual é a arma que eu posso usar. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Não é essa. Beleza, é o cartucho HE. Tá, ela só foi ferida, não foi envenenada. Aqui tem vários itens para a gente pegar. E vários locais aqui para a gente explorar também, tá? A gente vai entrar aqui no jardim. Eu vou dar uma explorada básica aqui em todo o local. Então, deixa eu ver aqui se tem algum item perdido. Bora continuar subindo aqui. A gente vai descer por esse lado. Aqui tem um item. Cristal de magia. Beleza. A porta é aquela ali. Aquela ali é a porta onde a gente vai ter que ir. E aqui em cima tem mais um item. Beleza. Bora continuar aqui. Seguir aqui para baixo. Tem um item ali que eu quero pegar. Ah, esse item é lá no começo. Ah, que merda, hein? Tem que voltar ali no comecinho para poder pegar aquele item lá. Vou deixar passar, né? Então, deixa eu pegar aquele item lá, galera. E voltar para cá. Beleza, galera. Já fui lá, já peguei o item. É uma proteína, tá? Então, podem ignorar se você assim desejar. Agora a gente está seguindo o outro caminho aqui. Para poder chegar lá naquela porta. Muito bem. Bora continuar seguindo aqui. Aqui a gente não pode passar. Muito bem. Galera, tem um inimigo aqui que você tem que jogar a mesma magia nele duas vezes para matar. Você joga a magia do gelo, vai quebrar a barreira do gelo dele e joga a magia do gelo de novo e vai matar ele. Só assim que ele morre, tá? Ah, beleza aqui. Talvez o Rei possa abrir esta porta. Então, infelizmente, vou ter que trazer o Rei aqui, galera. Nosso time, então, vai ser o Ryu, a Momo e o Rei. Beleza, galera, estou de volta e a gente está com o Rei aqui. Abrimos a porta e vamos continuar aqui a nossa trajetória, né? Então, a gente tem um armário aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Jinseng. Ok. E aqui não tem nada. Bora continuar seguindo. Ok, bora continuar seguindo. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Nada. E aqui também nada. Mais um armário. Deixa eu ver. Ok, conseguimos fruta sábia. Só isso. Então, conseguimos passar aí para o outro lado. A gente está do outro lado, então, do jardim. Tem um item escondido aqui. Esse item que a gente pegou aqui é a armadura para Momo, tá? Então, se você quiser equipar aí, pode equipar. E aqui a gente tem dois caminhos. A gente tem a escada e a gente tem a porta. A gente vai entrar aqui na porta à esquerda primeiro. Beleza, inimigos mortos. A gente tem um armário. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. E temos um baú. Lança de dragão, com certeza, uma arma para o Gar. Agora sim, a gente vai seguir para subir a escada ao lado direito. Esse inimigo aí é bem chato, porque ele fica fazendo você ficar confuso. Olha o saco. Beleza, já foi. Mais alguns pontos de experiência. Eu já consegui pegar 60 com o Ryu. Que interessante, né? Bora seguir aqui direto. Aqui não tem nada, então é só entrar na porta. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Parece que estamos fora. Mas isso é somente outra área de habitação. Então aqui a gente tem dois itens pra pegar. Eu vou pegar esses dois itens, tá? Deixa eu ver que inimigo que é que tem aqui. É o mesmo que eu encontrei lá embaixo. Os inimigos de nível 1, olha só que loucura. A gente tem um item aqui. Armadura poderosa. Deixa eu ver se isso aqui serve pro Ryu. É, cai um pouquinho o nosso poder, mas nos protege contra um ataque psíquico. Cai um pouquinho a nossa defesa, né? Interessante. Mas eu, por enquanto, vou deixar assim mesmo. E a gente tem outro item pra pegar aqui. Deixa eu dar uma caçada. Realmente parece que só tem esse inimigo aqui de nível 1. Beleza, outro item aqui. Gema da alma. Show de bola. Agora a gente já pode seguir viagem. Muito bem, galera. Inimigos mortos. A gente vai continuar seguindo. Vamos para o outro lado da ponte que tem aqui, ó. Aqui sim. A gente vai ter um diálogo. E vamos encontrar um personagem icônico. Aqui do Brick of Fire 3. Vocês lembram desse carinha aí de cabelo roxo? É o Tipo. Durante todos esses anos, todo esse tempo, encontramos novamente o Tipo. Aqui também vai ter um extenso diálogo para algumas explicações do jogo, já que a gente está aí no final, tá? Eles não sabem que estão dentro de uma habitação. E quando tentam voar, só conseguem se machucar. Você compreende, não é, Ryo? Olha o Tipo. Suponho que deveria... Suponho que deveria saber que... Virias até aqui. Depois de tudo, é um Brode. Quem? Tipo? Tipo? É você, Tipo. Isso. Isso aí, Rei. Sou eu. Tipo, você está vivo. Eu... Eu pensei que... Silêncio. Devo falar com o Ryo. Olha só como que o Tipo está diferente, né? Bem-vindo, Ryo. Por desgraça, acaba aqui a sua viagem. Responderei a todas as suas perguntas. E te direi... Por que a nossa raça foi destruída? É... O Tipo nada mais é do que um Brode também. Quando nos separamos, há muitos anos atrás, eu descobri que eu também era um Brode. Rei, Ryu... Por que fizeram isso? Por que fizeram isso? A gente vai ver o Tipo aí, ó. Rei, Ryu... O que está acontecendo? Meu corpo é... Não sou diferente de você, Ryu. Não? Desde então. Muito sangue foi derramado para chegar até aqui. O sangue de estranhos. Seu próprio sangue. No caso, ele seria o sangue de amigos, né? Vamos botar assim. Sangue dos bons e dos maus. O sofrimento nos aguarda onde quer que vamos. Violência, dor, sangue. Este é o Brode. Isso é o que nós somos. O Brode. É uma série ameaça para esse mundo. Nosso poder... Nossa existência... Os põe em perigo. Só causamos guerras e caos. Isso aí, a cabeça dele foi feita pela Miria, tá? E bem, senhor Tipo... A deusa te meteu na cabeça essa ideia? De esperar a Ryu e matá-lo? Com certeza foi a deusa. Não. Ela jamais... É... 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 Me feriria assim. Eu não permitiria. Mas na verdade, ela fez a cabeça dele. Ela tem medo. Teme pelo mundo. E pelo poder do Brode. Se fosse liberado assim, sem controle. Ryu. Somos diferentes. Não podemos estar com eles. Por isso... Tem que parar aqui. Comigo. Comigo e com a deusa Miria. E a Ryu, para a tua jornada e fica com o Tipo e a Miria? Ainda não compreende a verdade? Tome o seu tempo, né? Olhando para o seu interior. Agora, eles vão jogar uma maldição no Ryu. E ele vai... Ficar meio que sonhando, né? A gente está preso dentro da mente. Agora. Confuso, né? Aqui é só o Ryu, tá? Não temos outros personagens. O que te parece, Ryu? Esta é a sua mente. A forma real de seu coração. Aqui, não só verá o teu coração, como também aqueles que... Quem chama de amigos. Assim, você irá descobrir que eu, que a Santa Miria, tem razão. Verriu. Beleza. Vamos seguir aqui as luzes. Cada vez que eu decidia fazer algo... Minha mãe sempre me perguntava. É isso? O que a princesa de Wíndia deve fazer? Eu sempre respondia. Sim. Quando deixei o castelo... Com Ryu e os outros amigos... Pela primeira vez, não fui... Filha de minha mãe. Nem a princesa de Wíndia. Tive a oportunidade de ser somente... Nina. Só está sendo egoísta, sabe? Aqui a gente também tem inimigos. Então nós vamos para a primeira batalha aqui. Williwood. Vou jogar um Double Ataque aqui. É. Um Double Ataque já mata. Ou um Contra Ataque. Beleza. Inimigo morto. Só o riozinho aqui. Pensei que era muito importante averiguar tudo sobre a Ryu e o Brody. Eu não sei o que pensar. Talvez deixar o castelo só porque estava farta... De ser controlada por minha mãe. E... A Nina está confusa. Deve regressar. Aqui não há nada para você. Sério? Eu não posso mais avançar. Beleza, então. Lado 1. Vamos voltar. Beleza. Vamos voltar, galera. Lá no comecinho. O poder do Brody. Olha, tem um poder que me assusta tanto que eu jurei nunca usá-lo. Nunca. Mas comparado com o poder do Brody, meu poder é insignificante. Isso sim que é um alívio. Como poderia alguém controlar um poder assim? No meu caso, eu saberia para que utilizá-lo. Não. Na verdade, eu não seria capaz de manejar essa classe de responsabilidade. Não sirvo para isso. E aí, Lado 1. Fala para mim. Sente-se uma força sem igual? Proceder para o seu interior. Quer salvar aqui? Não, não quero não. Está tranquilo. Ele cura a gente, então. Beleza? Vamos continuar seguindo para cá. Muitos diálogos aí para a gente. Aqui a gente vai vir para a esquerda. A gente vai cair no buraco. E aqui vamos interagir com ele. Seja sincero. Você quer o que está lá em cima, no baú? Quero sim. Então a gente vai pegar este baú aqui. A gente conseguiu um anel. Deixa eu ver que item é esse. Economiza MP em 25%. Voltamos lá para o começo. Ok. Agora a gente vai lá falar com o Laduno. Não precisa interagir do outro lado não, tá? Ajuíle-se e reze diante de mim. Te mostraria o caminho quando sua mente e teu coração. Falou com o Laduno. A gente vai ficar paradinho aqui até ele liberar o caminho para a gente. Veja, meu filho, que os teus passos te levam adiante. Meu pai só contava histórias sobre a idade da tecnologia. O sonho da sua vida era descobrir tudo sobre aquela era e as máquinas que se construírem nela, né? Na verdade. O pai da Momo era fascinado pela tecnologia que existia no mundo. Pai. Se você tivesse chegado, estaria justo à frente a mim. O Brody. Deus. Eu não sei nada sobre eles. É destino do mundo? Isso é demais pra mim. Tudo que sei é que... Chegando perto de Deus, posso chegar perto daquela era. A era das máquinas. Aqui, então, a gente chegou em um novo local, tá? A gente teleportou, conversou já com o Rei, com a Momo e com a Nina. Aqui, então, a gente vai ter que procurar um teleporte da Flor Branca, que é esse aqui, tá? Muito bem. Agora, galera, a gente vai procurar a Flor Rosa. Vou achar o teleporte da Flor Rosa. Mesmo os inimigos, lá de baixo, lá de novo. Ok, sem saída. Continuar seguindo aqui. Beleza, vamos lá. Ok, tá aqui. Meio laranjada, né? Agora, a gente vai andar até encontrar o Gar. Ignora tudo. Ignora tudo e só anda. Olha lá o Gar. Gar tá ali na frente. A gente vai conversar com ele agora. Eu imaginava que matando o Brody, obedecendo a Deus, estava salvando o mundo. Mas agora eu me pergunto se... se o Brody... Se o Brody quisesse, né? Poderia ter detido o ataque facilmente. O que deve ser isso? Ele tá falando aí que, se o Brody quisesse, poderia ter aniquilado todos os Guardiões. A gente vai seguir agora para a Flor Lilás. E agora, a Flor Verde. E por último, iremos conversar com o Peco. Sim, o Peco fala. Vocês vão saber a verdadeira identidade do Peco. Eu estive observando você durante muito tempo. Rio. Pensando que o Peco é ingênuo? Não. Deve fazer algo que só você, e somente você, imagina que seja o correto. Ou creia que seja o correto. O poder do Brody é algo a ser respeitado e temido. mas não basta parar, não basta para salvar ou destruir o mundo. É, isso aí só não salva nem destrói o mundo. E agora a gente vai até o final. Teleporte azul. Ryu vs. Ryu. Você tomou uma decisão? Você é um dos Broads. Não pode, não posso permitir, não posso permitir que você pense somente em você, como os demais, certo? Pense no que você poderia fazer com todo esse poder. Pense em sua gente, seus amigos. por todas aquelas pessoas que te deram poder. Se tem o poder para mudar o mundo, então deve responsabilizar-se pelo mundo. Não estou certo? Só uma pessoa que pode manejar uma responsabilidade é assim. A deusa Miria. Levante. Levante e entregue-se à deusa. Você e o mundo serão um. Quem é? Quase, hein? Ah, garoto, a gente está com o Ryu de novo. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai ter basicamente dois chefes seguidos, tá? Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar deixando seu like e a sua inscrição. E no próximo vídeo a gente continua com a missão de derrotar a deusa Miria. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.